Em Oliveira, no centro-oeste de Minas, um rapaz de 18 anos foi atingido por um golpe de machado na cabeça. Ele está em estado grave. O crime aconteceu nesta esquina, no bairro São Sebastião, em Oliveira. O jovem, de 18 anos, foi socorrido em estado grave pelo SAMU e levado para o pronto atendimento municipal. Segundo a PM, o rapaz foi atingido por um golpe de machado na cabeça. Três suspeitos fugiram. Teria sido motivo de atriz entre as partes. A princípio, o jovem, chamado Hudson, teria recebido um golpe de machado na cabeça. Seria com três rapazes do bairro São Sebastião. Não sabemos ainda o motivo, vamos apurar. E ainda na cidade de Oliveira, um idoso de 68 anos morreu atropelado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, seu Geraldo Aguiar, de 68 anos, estava atravessando a rodovia quando foi atingido por um caminhão. O motorista prestou socorro. O corpo de bombeiros foi chamado e levou o idoso para o hospital. Mas ele não resistiu aos ferimentos. O atropelamento foi no Trevo, que dá acesso ao bairro Morro Vermelho.